Banatos e não sei quem ali, temos um orpeãozinho aqui A gente fala que o Ipirus, será que ele banhou Odisseus? Quem que tava no lugar do Isaac aqui? Nossa, eu nem lembro quem tava no lugar do Isaac 1, 2, 3, 6... Vou colocar um rabo aqui, vai existir o medo A primeira vez que eu acho que eu vi banho Odisseus Assim, depois de muitos medos Eu lembro da época que banhei Odisseus, quando a galera jogava de Mu Deixa eu pensar... Ah, vou colocar... não? Já posso colocar aqui e neutralizar Odisseus Consegui colocar aqui também Cara, eu ganhei na Speed Gente, isso aí é a coisa mais inédita É eu ganhar na Speed de alguém, né? E não apenas eu, ganhei o 2 Porém tem um Shiryu ondado ali, né? O cano do cara que tá interessante aqui, né? Deixa eu ver se ele tá nível 5 aqui Mesmo se ele tiver nível 5, ele não transforma não Acho que não fica possuído, não Acho que fica faltando 1 ou 2 ações Deve ser que ele colocava, por exemplo, a tenda no lugar do cano Eu acho que ele vai ficar possuído uma bomba, né? Vai aquele crito em geral aí, que ele vai possuído uma algodão. Eu perdi bastante do meu dano, né? Que o foco aqui do meu dano é o Shiryu, mas ele também perdeu o dano ali, né? Aí eu falei, ó, ficou faltando uma ação. Se ele estivesse matando no lugar do Kano, ele já usava a jogada ali, né? Do moço. Beleza, já anulei a cura aqui do Iseu, só do Orfeu. Ele não joga com Orfeu aqui, pelo menos. Eu não jogo com Shiryu também, nossa, mas... Eu vou ter que contar com o Hada e a Lone só, praticamente, né? Ele tem o Alone e pode brincar com essa composição. Aí eu tenho que improvisar com o outro lugar do Alone. Ah, dá pra jogar com a Lone. Só que até que... Só que ele tá no... Sei lá. A problema que o cara também já vai começar a curar, hein? E aí ele já vai... Ele vai colocar o selo Nemi na próxima, mas... Man, agora ele foi esperto, hein? Ah, só que ele só vai ter como alvo o Hada, né? A June... Deixa eu ver... A June, acho que entra no... No treco do Shiryu. O Shiryu vai sair do pesadelo também, muito bom. Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes o Alone ganha tanto speed que você fica chocado com tanto speed que ele ganha. Seja bem-vindo, imortal. Seja bem-vindo, imortal. Oh, Mark, já sim. Oh, Mark, já sim. As vezes a gente não tem nenhum Alone pra jogar, né? Agora eu vou. Nossa, olha o dano do meu Hada, velho. Que loucura. Ah, velho. Como assim? Não tem energia? É mesmo? Gastei com a merda do cano. Não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso. Eu vou. Agora já pode bater mesmo, né? O Vinicius, creio que não, viu? Ah, pelo menos eu tô curando, ó. A minha Juni vai jogar na frente do Alone, então beleza. Ainda tem um resquício de vitória aí. Não, vai ter não, por favor. Vai sim. Porque nós temos aqui o Shiryu Mito. O que? O que? O que? Ele vai continuar dormindo. Cara, o Shiryu não joga não. Ah, ele tá com um desacelerador, velho. Você tá com um desacelerador nesse Hypnose? Tá, né? E acho que ele vai linkar somente o Hada, então, né? O que? O que? O que? Não... Vá. Vá. Ah, vai tomar um... Quer ver os contra-ataques aí, Shiryu? É, ele tá preocupado com o radar, mas aí ele não consegue me eliminar por causa da Juni, né? Ah, vai tomar um contra-ataque. Toma um contra-ataque. Opa, aqui. Ah, não, velho. Que loucura é essa ali do cara congelar, velho? Que loucura é essa? Vou congelar meu ímpenos na vez que ele vai desactivar. Ah, beleza. Esse cano é roubado, né? Isso é o que importa. Que loucura é essa? Tem que ser um pesadelo ali também, né? Quer dizer, era pra ter dois, né? Que eu ia ativar meu carinha. Não, acho que não tem quase ninguém com o desacelerador, velho. Agora a gente finaliza esse alone dele aqui, né? É, vai todo mundo. Melhor de todo mundo, né? É cano, né, velho? E aí, ó. O wiki não tá nesta vez daqui, tá? Mais esmeralda, mas a gente... E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.